A CIDADE NO BRASIL 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 você tem uma moça da maça para oferecer esse foco. Deixe-se-se. Você vai escolher com a gente que precisa aí. Olha, você pode usar a sua mão por ela. Você pode usar a sua mão. Eu vou usar a sua mão por um bem à sua maneira. Mas também eu vou usar a sua mão por um susto, como você pode usar a sua mão pela sua mão. Você pode usar a sua mão no você. de respiração. esejom, veja com proteção do botão. Vou dar para o resultado do botão. Evet, to verdade, dê a peça melada. Ok, estadaич хорошо com isso. Um... o outro pesta, green dress é muito bom Eu não tenho mais esse, mas eu não tenho mais um suiz voil A gente tem mais um suiz voil, a gente tem mais um suiz voil mas você pode ver se through, eu vou ver se em 1.5 se também é um suiz voil, mas eu vou ver se through Suiz voil é muito mais um suiz voil e a gente tem mais um suiz voil Mas eu quero saber se, muito confortável é muito confortável esse é o suiz voil dapper eu vou ver a textura isso é tudo bem 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 E esta é bem bonita. Tem que fazer pastel com mazenda colar contrast. Tem que sair de color contrast. A primeira, o bem bonita. A segunda, a segunda parte. Então, você deve falar de pastel com esse color contrast. Bem, agora a segunda parte, deve ser bem bonita. Você deve colar a branca color. o mundo que você está trazendo depois de ver, é bem bonito, eu acho que receber esta lua é. Sl Потому que haja muito bumpurchada, esta luaayed por mussando, 20 milhas, O dedo só corrido por sorética, foi 1標ado por 4 milhas, A peluallenho é mais o número de lua, O objetivo também niet�ística, Quando dá uma bonita excelente, Ser bem bonito igual a football comragem de superiore, Multi color, gotably strong. It's actually nice dress! Dress is actually just beautiful. Price is a great price! So, this is very reasonable natural! Não é ashtar lhe está, é que isso irá menos com as de alta. Quem falou sobre você não se achara que uma forma da direção ou seja, se tiver um nomeado na fenta. Quando você vem a lady, você vai colar essa dress. Você vai fazer isso e as perdias, se eu estou colocando ela em primeiro. A primeira vez eu estou fazendo de sentir vous xin. Mas esse é sempre um pouco, mas um pouco de novo. Um, para que se achar tão rápido. Um, digamos que tivesse alguma coisa com você. Agora, eu vou colocar a minha pileta e dois ver um monstro, um um pouco de novo. A minha fila é um pouquinho mais um pouquinho mais um pouco de novo. É um pouco mais um mago. Vamos levar e um pouco de novo. Aí eu vou colocar a minha fila para o seu seu namorado, um um parecido com um bom. Um, então eu vou colocar a minha fila. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom. Muito mais amostra do upra. Muito bom. Muitoıyorum. Muito bem. Umρur que está à frente. Beleza, sim? P immunizadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixe um pãoril e que só fazer uma escolha de, eu vou pedir um fruto, Tem um pouco mais que você acha que eu vou pedir. Eles não gostam, aí tem qualquer cor que eu vou pedir, o que você quer fazer o que eu vou pedir? Muito bom. Eu vou pedir um cheio que eu vou pedir. O que eu vou pedir para as fãs de um bom? Então vamos mudar. Ok, Workerina de Bem, dessas duas vezes que eu falo, Dimentaram eu dizer isso. itemخت auf 4-5. indigenous color cuore peor con, indian cotton beğensthe te pastinho 3 eu thatro você coltch us. видеobrasil hoje para concealselo adquirem bacobras um Então, eu não imagino que eu não gosto disso, mas acho que não vai ter uma foto. bom é só um bom bom é só um bom um bom 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 Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui no meu nome. Eu não sei o que eu conheço, mas eu não sei. Eu não sei que vocês estão lá, mas eu não sei. Eu não sei que vocês estão lá. Muito bom. Muito bom. Eu acho que o meu nome é o que eu acho. Olha o que eu fiz. Evidorme é uma parte que eu fiz com isso e dAh sona para quem ainda não conhecesse E olha só que você não conhece o mundo, mas se não conhece o mundo Mas você não conhece a gente como você não conhece Você pode ver muito a mostra a parte em No um ótimo. Outra uma parte Great A parte de Panta Panta em cima do o Tinto Então vamos usar uma parte que você consegue usar Você pode usar uma parte que eu faço Mais fresco é que você deve usar Mas embaixo aí Por favor não irá lá eu sei que você estiver Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está muito bonita, e aqui está uma panela. Aqui está muito bonita. Aqui está muito bonita. Aqui está muito bonita. Muito bonita. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Muito bonito. Muito bonito. Existe muito bem. Muito bonito. Obrigado. Contra a parte. Aqui está. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é que a gente lhe singh porra é 13 ok 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 tipo ok 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 R$ 4, $ 4 2 em dia, vai dar problema em certo. Ah, não a seconda hora. Um... O R$ o preço é pessoal. Vamos agra? P光 leste a gente em uma hora, por que você vai chegar com 2 dias no Instagram, vai chegar em 2 dias. Mas quando estão a gente, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. esse pudro eu vou dar esse pudro esse pudro o presente é uma coisa diferente e também é uma coisa diferente eu vou dar uma coisa diferente o presente é um pouco diferente é um pouco contrast e esse um pouco tudo isso é um pouco o processo que tudo vai fazer todos juntos eu vou fazer a coisa diferente Então , sem essa menina , e deixa o clichia , um pouco , um pouco , ah um pouco , um pouco , outragers , um pouco , uma boa , eu sei que , um pouco offsha um nais thank you so much thank you so much green one it apart color Colour gloss é o brite e coitido, mas design é diferente, interna e print é diferente, depois tá aqui é o mesmo. E assim, eu vou fazer um pão, eu vou fazer um pão, eu vou fazer um pão. Eu vou fazer um pão, um pão, que eu vou fazer um pão. Um pão com um pão, um pão com um pão. Esse nome é muito bonito esse nome é muito bonito e fazer essa 않ura Foreign design настолько Quadros Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 liga, 1 liga, 1 liga para, olha isso Esse é um design para a qual a color é uma liga, essa é uma liga, a primeira coisa É uma liga, a primeira coisa foi bem olhando, já descobre que aqui para ter a melhoria de você sair de hoja como mais fácil Ela é uma liga, essa é uma liga, é um ser a melhoria Olha isso, que não se importa O que é que é que é, ok? Lembre, あー vim pra lá, sim? Como Ropata, Z, a gente e vai fazer um fade meru. Portanto, quero ver o ó ver o colour não é que é mais a een black white vim ver ou l ver ou lá ou ou Então, você pode fazer esse desenho, você pode ter um desenho. Assim eu vou mostrar como esse desenho. Assim tem um desenho. Mas você pode terá a sua punta no arrafeira, então você pode cláter nos próprios. o o o o A melhor dure, como se você precisa colocar uma maneira melhor. A mesma color contrast, na outra vez, é a mesma. Essa é a mesma que não pode ser possível. Então play no color contrast, a color pant, é ela é qualquer outra coisa. Quem quiser fazer isso mesmo, você precisa fazer um bom e. A boa parte, ele não pode ser bem bonita. A cor doce é um pouco a pena, muito bem. Ok? A color pant é melhor. That's it. Okay. Essa... Essa é essa, você vai inboxar. Ok, olha, você não tem que sair. Apenas, você tem design type? Apenas você tem design type. Apenas você tem a zig-zag type. Apenas a designer O que nossa designer é a designer? It's nice for you That's the one that I use This is a technique Designing You can do pulse setting The other thing is nice The other thing is nice It's nice, nice I just find it What was this? You've got two I know this is very loud Agora acho que eu vou mostrar o que é muito bom, a luz é aquele os mais lato. É muito bom, muito bom, muito bom. Gámos que eu vou mostrar o que é muito bom. bem bonito eu vou fazer um pente aqui vou pegar um pente e como eu fiz um pente é lindo é lindo ele está fazendo um pente aqui vai ficar um pente eu vou dar um velho então eu vou ver que ele não tem um pente de um pente é uma pura e como eu fiz um pente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ok 100 e deets agora está sempre agora eu vou dar deets a gente deca thank you so much a couple a couple pulpa deeta eu estou fazendo em vou fazer isso então a gente esta parte a gente esta parte esta parte da parte é feito então é a gente aqui claro é black Aqui é um azul, ilhe up in this white color. Aqui é um azul, azul azul, azul azul Ini o que? Aqui está um azul, tem um azul. Aqui está um azul. bem basic,土ём desenchada. é muitoâteo valendo. Acrescimento do estourinho. Resistir você temeria melhor. Então você pega muito de gabroso frente ao Şuante de fazer. Você pegaage bem sensação com elas�iddenmol você pega muitoробo com suas lisas que se liga bem assim. Você mede em pesclome. Você pega bem esses transformativos com o Advisory de fazer bана Quando você pega aquela Cultura a agora, você pega bem as f Referência de coco за brxtril de ganhos. Então, vamos fazer uma coisa muito diferente. E assim, vamos fazer uma coisa de uma coisa que eu tive que fazer. Você pode fazer uma coisa que eu tive que fazer uma coisa que eu tive que fazer. E assim, vamos fazer uma coisa que você pudesse fazer. Agora, eu tenho que fazer uma coisa que eu tive. A gente está com 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 6 a 5 a 5 a 5 a 6 a 5 a 6 a 7 a 7 a 7 a 8 a a 9 a 5 a 6 a 7 a 8 a 7 a tá Então Έ diesva para levar sempre hard Akora para pagar E invece corretaria Aqui aqui ceas que gadam Foi constantemente E não esquece que Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí o 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